Planejamento e periodização do treinamento. E aí, vocês sabem o que é isso? Vamos entender, vamos aprender? Então esse tema será o da nossa próxima videoaula. Vamos lá? Periodização é a organização de todo o período de treinamento, ou seja, é a sistematização da estrutura do treinamento, de acordo com os objetivos, estado atual do treinamento, estado atual do indivíduo, tempo disponível e tempo para meta. Então a partir do momento que a gente consegue de forma sistemática organizar toda a estrutura do treinamento, a gente vai facilitar com que o indivíduo possa atingir os seus objetivos de forma mais fácil. Existem dois tipos de periodização. A periodização ondulatória, onde o volume e a intensidade do treinamento aumenta e diminui em bases diárias, ou seja, a cada dia há um aumento e uma diminuição da estruturação dos exercícios, da intensidade e do volume. E a periodização linear, onde o volume e a intensidade são manipulados sistematicamente, começando com alto volume e baixa intensidade e se alteram durante o mesociclo, diferentemente do período ondulatório que acontece em uma base diária. É o que nós chamamos que vai acontecer dentro dos microciclos. Mas como é a organização de uma periodização ou de um planejamento de treinamento? Eles são constituídos em ciclos, que nós chamamos de macrociclos, mesociclos e microciclos. Dentro dos microciclos ainda existem as sessões de treinamento. É como nós vamos organizar o dia do dia do indivíduo ou dia do atleta. E, claro, toda a performance que nós tivermos na organização desses macrociclos, mesociclos e microciclos é onde nós vamos determinar o resultado do desempenho do indivíduo. Então, os macrociclos, que é a unidade maior do ciclo, eles são organizados da seguinte maneira. Através da identificação dos ciclos de temporada, ou seja, é muito importante a gente entender como é constituída a temporada do atleta ou as metas a serem alcançadas pelo indivíduo ou pela equipe esportiva. Pela existência ou não de transições intermediárias, ou seja, é aquelas pausas que acontecem nas competições, naqueles períodos que, às vezes, passam três, quatro semanas sem existir competições. Um outro fator importante é a faixa etária desses atletas, o tipo de esporte ou tipo de modalidade esportiva e, claro, quais são as capacidades motoras mais intervenientes, ou seja, qual é a modalidade e qual capacidade é mais exigida, mais solicitada naquela modalidade em questão. Então, os macrociclos, eles são divididos em três fases ou três etapas. A fase de preparação, a de competição e a de transição. Na fase preparatória, é onde o atleta deve adquirir a melhor condição física geral. Então, por exemplo, há um futebol. Existe a fase preparatória, onde os atletas vão ser avaliados, identificando, assim, quem precisa melhorar em cada componente, né? E logo em seguida, é dado o início, a fase onde você vai melhorar aquelas capacidades que você identificou no atleta, por meio da avaliação, que precisam ser melhoradas, né? Outra coisa, as melhorias das capacidades biomotoras exigidas pelo desporto. Então, como eu destaquei, por exemplo, no futebol, o que é importante melhorar no início de uma temporada? É a resistência aeróbica? É a força? É a potência do indivíduo? Então, são essas as capacidades biomotoras que vão ser estimuladas na fase preparatória. E desenvolver, melhorar e aperfeiçoar a técnica. Então, a técnica, ela deve estar andando paralelamente ao desempenho das capacidades biomotoras. Isso é muito importante na fase preparatória do indivíduo. Em seguida, já viria a fase de competição. É onde nós determinamos que deve existir uma maior intensidade no treinamento e reduzindo, assim, o volume. Então, isso é muito importante. Coloque aí nas suas anotações. Então, a fase competitiva, normalmente, tem uma duração de 8 a 12 semanas, ou, por que não dizer, de 2 a 3 meses. E, claro, tudo depende do esporte, tudo vai depender do planejamento atual, tudo vai depender das competições, como serão organizadas. Já a fase de transição, como vocês podem perceber aqui na ilustração, deve estar associada a um descanso ativo. Não é um descanso completo, é um descanso ativo. Como vocês perceberam, quando a gente estava falando sobre os princípios da reversibilidade, após 48 horas, já consegue existir percas muito significativas no rendimento do atleta. Então, por conta disso, o descanso precisa ser ativo. O atleta sempre precisa estar em perfeitas condições físicas, mesmo nos períodos transitórios. Então, normalmente, tem uma duração de 1 a 4 semanas, e a intensidade e o volume vai diminuindo progressivamente. E sugere-se que os exercícios ou a organização estrutural do treinamento sejam realizados através dos movimentos gerais, sem especificar os segmentos musculares. Uma outra importante informação é como ele é constituído em momentos, como, por exemplo, a fase básica, que nós também denominamos de gerais, onde tem o objetivo de desenvolver a capacidade do trabalho, da preparação física geral, do atleta, por exemplo, melhorar as capacidades aeróbicas. E a fase específica, que é a transição para o período competitivo, mas o treinamento se torna mais específico. Então, aqui, nessa fase do treinamento específico, há uma configuração completamente diferente da fase básica, que é a fase geral. Porque, na fase específica, você vai meio que induzindo o indivíduo, induzindo o atleta, já há um momento de competição. Então, todas as atividades, elas precisam ser meio que específicas, meio que semelhantes à fase competitiva. Então, esse é um exemplo de um macrociclo. O que a gente percebe nesse exemplo? Que ele vai de janeiro a agosto e que tem aproximadamente 12, 15 a 16 meses de treinamento. Percebam que a fase do macrociclo é dividida em dois momentos, fase 1 e fase 2. Na fase 1, é constituída da fase preparatória, competição e transição. Depois da transição, entra na fase 2, que entra a fase competitiva e numa fase de transição. Percebam também que existem as fases gerais e específicas, como também a fase de pré-competição e competição. Vejam também que existem as transições. Logo em seguida, vai vir uma competição. E, posteriormente, para finalizar o período de uma temporada, veria a transição. Já o microciclo, que seria uma outra unidade, um outro ciclo da fase de preparação, é a menor fração de um processo de treinamento. E cria as condições necessárias para que ocorra o fenômeno da supercompensação. Combinado, fase de estímulos e de recuperação. Então, normalmente, os microciclos, eles são constituídos de 3 a 7 dias. Dentro das fases dos microciclos, existem os momentos de incorporação, ordinários, choques, recuperação, pré-competitivo e competição. Nós vamos entender o que é cada um deles. Vejam aqui, para ilustrar o que eu falei no slide anterior. Dentro da fase de incorporação, lembrando que isso aqui é um exemplo, para 7 dias na semana, nós temos uma redução no início da intensidade do programa. Ele aumenta no dia 2, aumenta no dia 3, no dia 4 acontece uma redução, aumenta logo em seguida no dia 5 e aumenta mais uma vez no dia 6. Então, o que é que a gente observa? Que no sexto dia, a intensidade, ela terminou maior em comparação aos outros dias da semana. E no sétimo dia, acontece um descanso. Então, a estrutura desse tipo de microciclo, que a gente chama de incorporação, ela começa alto, na metade da semana ela reduz e ela termina alto, sendo estabelecido um dia na semana para o descanso. Gente, é muito importante vocês entenderem que isso aqui é apenas um exemplo. A manipulação desse percentual é você que determina, desde que aconteça algo semelhante. E que um dia da semana ele seja o repouso, que não necessariamente vai ser o último dia, ou sábado, ou domingo. Vocês podem organizar isso da maneira que vocês bem entenderam. Então, olha aqui alguns exemplos a seguir da incorporação. Então, esse exemplo do gráfico superior. Começa baixo, aumenta, aumenta, diminui, aumenta e aumenta mais ainda. E o último dia é o descanso. Veja um outro exemplo da incorporação. Começa baixo, é o percentual, aumenta, aumenta, recupera. Nesse dia aqui, na verdade, ele não faz nenhum tipo de treinamento. Aumenta com o percentual de onde ele terminou e aumenta mais uma vez. Nesse modelo aqui, de incorporação, você proporcionou dois descansos na semana. Percebam que esse outro modelo aqui tem as mesmas características. Só que agora você vai propor três descansos na semana. No segundo, quarto e último dia. Então, a organização desses descansos é você que vai determinar. Não existe uma forma padrão. Até porque a gente deve respeitar a modalidade ou os princípios da individualidade biológica do indivíduo. No ordinário, diferentemente da incorporação, ele já começa alto, mantém três dias de intensidades altas. A partir do quarto dia, você começa a reduzir de forma significativa o percentual de trabalho. Nesse modelo aqui, não tem descanso. Nesse outro modelo de baixo, começa semelhante, com a intensidade alta, vai diminuindo. Só que no último dia, não tem treinamento. Nesse outro modelo, segue a mesma padronização, só que ele vai dar dois dias de descanso. Ou seja, o atleta não vai treinar nem no sexto, nem no sétimo dia. O choque tem suas peculiaridades do microcípio. Então, o que a gente observa? Ele já começa bem alto. Um percentual de intensidade de 80%, aumenta, diminui, diminui mais ainda. Aumenta e aumenta a um percentual que na semana ele não treinou. Então, normalmente, nesse modelo aqui, você começa com percentual já alto, mas termina com percentual que você não propôs com que o atleta ele treinasse na semana. Percebam que existem outras metodologias, sendo que agora existe com que o atleta ele não deva treinar. Ou seja, nesses dias, no quarto e no sétimo dia, nesse modelo ele não vai treinar. Como também esse outro modelo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no sétimo dia. Então, esse modelo de choque, lembrando que normalmente a carga chega a ser até 100%, por isso que é o nome choque. O estímulo ele é bastante alto, então a intensidade ele é bastante alta. Então, por isso que o intervalo ele é meio que recomendado logo após vocês atingirem o 100% do percentual. Já esse modelo, que nós chamamos de recuperação, como vocês podem perceber, a intensidade ela começa de forma moderada, ela vai reduzindo. Há um aumento, reduz e no último dia da semana ele não treina. Então, qual que é a peculiaridade desse microciclo? É que o atleta, ele começa alto com suas cargas e vai reduzindo. Mas é uma redução muito significativa, quando vocês perceberem e compararem com os outros métodos anteriores. Chegando até 20% da carga de trabalho. Por isso que a nomenclatura que a gente utiliza é a recuperação. Então, só para ilustrar, através desse quadro, no período da fase básica, normalmente a literatura, ela sugere que sejam incrementados uma preparação geral. Porque é aquela fase inicial. E o que é recomendado em termos de microciclo? Vocês proporcionarem a incorporação ao ordinário, o choque e a recuperação. Portanto, se nós irmos para outra extremidade, no período de transição, por exemplo, vocês percebam que a literatura já recomenda a utilização do microciclo de recuperação e o ordinário. Então, vejam que a cada período de treinamento, existem as indicações do tipo de microciclo que nós devemos utilizar. E, claro, faltou o mesociclo, que é o elemento estrutural do período que possibilita a homogeneização do trabalho executado. E o mesociclo dá a característica preponderante a um determinado período de treinamento. Enquanto o microciclo é constituído por semanas, aliás, por dias de treinamento na semana, já o mesociclo é constituído por meses. Então, vejam aqui um exemplo de quatro semanas. No mesociclo de incorporação, o que é que ele vai fazer em relação ao tipo de microciclo? Então, ele vai determinar uma incorporação no seu treinamento, um período ordinário, ele continua ainda com o período ordinário e há uma fase de recuperação. Então, dentro do mesociclo de incorporação, nós temos quatro fases de microciclos. Perceba que dentro desse mesociclo, o percentual começa abaixo, mantém, aumenta e reduz. No mesociclo básico, perceba que dentro dos microciclos, o que é que ele sugere? O ordinário, o ordinário, de competição e de recuperação. A carga, ela começa com o patamar, mantém, aumenta e também mantém. Então, o que é que a gente percebe em relação às diferenças? Que esse aqui existe a incorporação, o ordinário, ordinário e recuperação. E na fase do mesociclo básico, o ordinário, o ordinário, a competição e a recuperação. Então, vejam que para cada tipo de mesociclo, nós vamos ver mais adiante, existe os microciclos que eles serão empregados. Então, o mesociclo, ele pode ser caracterizado através das capacidades motoras visadas pelas modalidades. Por exemplo, a cada três mesociclos, vocês vão objetivar o treinamento de resistência muscular e um mesociclo para o treinamento de força muscular. É assim que a gente organiza, é assim que a gente sistematiza os mesociclos. Existe também na literatura uma indicação das variáveis do treinamento quanto às capacidades motoras em termos de microciclos. Então, por exemplo, na fase dinâmica ou envolvendo a hipertrofia, o que sugere-se é que sejam utilizados 12 microciclos. No entanto, na força explosiva ou estática, sugere-se apenas 6 microciclos. Então, dependendo da variável que você vai utilizar, existe uma quantidade determinada pela literatura a ser constituída em relação à quantidade de microciclos. Então, os mesociclos, eles apresentam de 21 a 35 dias em média. E como eu mostrei naquela tabela anterior, caso seja necessário, voltem lá para vocês entenderem e visualizarem novamente, eles são constituídos da seguinte maneira, pelo incorporação, pelo básico, estabilizador, controle, o pré-competitivo, o competitivo e a recuperação. Na fase do mesociclo de incorporação, é o mesociclo utilizado no início da fase básica do treinamento. Então, vocês vão perceber que nas estruturações dos programas de treinamento, normalmente, os mesociclos, eles são iniciados com a incorporação. Como o próprio nome está dizendo, você vai preparar o atleta, através de cargas progressivas, para o treinamento que, porventura, irá acontecer. Já o mesociclo básico é empregado na segunda parte da fase básica e a primeira parte da fase específica. Então, vocês viram lá na tabela, qualquer coisa, voltem lá para vocês perceberem que existe a fase básica, constituída pela quantidade de 6 de semanas, e a fase específica. Então, perceba que na fase, no mesociclo básico, ele vai se constituir na segunda parte da fase básica e a primeira da fase específica. Isso é muito importante para que vocês possam ter um entendimento de como é que vai ser procedido. E visa a adaptação fisiológica do organismo ou da carga aplicada. Olha aqui um exemplo. Ele começa com uma incorporação, seguido do ordinário, o ordinário, e há uma fase de recuperação. Lembrando que esses valores aqui são valores apenas exemplificativos. Esses perceptuais podem variar, desde que a padronização seja a mesma. Então, como é que a gente percebe? Que começou baixo, aumentou, aumentou, e depois reduziu. Então, é como se fosse o primeiro mês, o segundo, o terceiro e o último mês. Ou seja, no último mês vai acontecer uma fase de recuperação. Então, o percentual da carga tem que ser reduzido. Então, aqui a gente tem dois modelos de mesociclos básicos, que apresentam algumas configurações específicas. Nesse modelo aqui, há um aumento, depois há uma diminuição. Esse modelo aqui aumenta, descansa, no próximo mês, aumenta e descansa. Então, perceba que não existe uma padronização bem específica. Então, o que determina é que os meses começam abaixo, vai aumentando, e no último mês, deverá existir uma redução no percentual da carga. Existem outros modelos de mesociclo, como os estabilizadores, o de controle e o pré-competitivo. O estabilizador, esse método, é capaz de consolidar, estabilizar e fixar as adaptações orgânicas que foram obtidas nos mesociclos anteriores. Então, aqui você, como se estivesse já desacelerando o processo de treinamento, porque você já conseguiu atingir as metas da fase preparatória. Já o mesociclo de controle, vem sempre a prós do mesociclo estabilizador. Então, isso aqui é meio que uma regra, tá? Para possibilitar a transferência do condicionamento obtido para a performance competitiva. Então, no mesociclo de controle, praticamente não vai ter variações significativas no treinamento, né? Então, ele já é uma fase, né? Já é um período de quase pré-competição. Porque a gente sabe que existe o mesociclo de pré-competição, que é empregado antes da competição e que é muito importante apenas para o alto rendimento. Ou seja, na fase pré-competitiva, ele é normalmente utilizado para as atletas de alto rendimento. Em outros atletas que não fazem ou que não participam, né? Dentro dessa conjuntura do alto rendimento ou do alto nível, não há necessidade de ser incrementado esse momento que é chamado de pré-competitivo. Olha aqui a estrutura do mesociclo estabilizador. Começa abaixo, mantém, nesse terceiro mês dá um choque, ou seja, dá uma intensidade mais alta e depois recupera. O controle começa alto, próximo mês reduz, dá um choque e recupera. E nós temos os mesociclos competitivos e o recuperativo. O mesociclo competitivo não possui uma estruturação pré-estabelecida, pois as exigências da periodização são subordinadas às necessidades da performance. Ou seja, tudo vai depender da individualidade do indivíduo, tudo vai depender da competição na qual ele está participando. Então, o mesociclo competitivo vai depender e não existe uma estabilização, não existe uma organização na sua estrutura. Já o mesociclo de recuperação, ou recuperativo, ele é utilizado no período de transição, visando a propiciar a recuperação metabólica e psicológicas adequadas por meio de uma recuperação ativa. Então, lembrando que na recuperação, o atleta não vai ficar de pés cruzadas, deitado lá no sofá, como nós vimos na imagem anterior. Não. Precisa que seja estimulado, precisa que ele seja induzido ao treinamento, mas com as cargas baixas, com as intensidades baixas. Para que ele não venha a reduzir de forma tão significativa o que ele adquiriu durante um período preparatório, um período de competição, um período base de treinamento. Então, a recuperação, como vocês podem perceber, já começa com o percentual baixo, aumenta e depois diminui para os limiares iniciais do mês. Então, perceba aqui que é dado um estímulozinho, né? Em relação à estrutura do treinamento, à estrutura do mês. Isso normalmente acontece no terceiro mês. Então, com isso, gente, eu encerro a minha apresentação. As dúvidas, compartilhe conosco lá no chat. Forte abraço e espero vocês lá. Legenda Adriana Zanotto